E como foi anunciado, eu recebo aqui no Jornal da Onda o secretário de Turismo do município de Capitólio, o Lucas Arantes. Lucas, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Onda, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Edgar. É um prazer para mim também estar participando aqui com você, desse jornal aqui que a gente acompanha sempre lá de Capitólio. Que bom. Lucas, nós vamos falar sobre a situação do turismo em Capitólio. Depois daquela tragédia que nós vivenciamos no dia 8 de janeiro, como que está a situação em Capitólio hoje do ponto de vista turístico, mais do ponto de vista de governança da Prefeitura, no sentido de mobilizar todas as frentes possíveis para a retomada, vamos dizer assim, do que tinha antes e que deu uma queda significativamente agora, recente, por causa do acidente. Como está o trabalho para reviver esse turismo? Bom, Edgar, primeiro a gente, além do acidente acontecido em Capitólio, nós estamos vivendo um aumento muito grande dos casos de Covid, um período de chuva que trouxe muitos problemas para as estradas de Minas Gerais. Então, acho que a gente soma a tragédia e os outros problemas que a gente teve aqui no nosso estado de Minas Gerais e na nossa região. Com isso, a procura pelas hospedagens, pelos passeios, diminuiu na região, uma soma de fatores, mas nós estamos trabalhando desde o primeiro momento que a gente soube do acidente, nós estamos trabalhando para reverter essa situação. Imaginávamos que teríamos efeitos negativos pela tragédia e já iniciamos os trabalhos no primeiro dia. A princípio, com o resgate às vítimas, depois com o resgate dos corpos. E, em seguida, já com o apoio do governo do estado, nós já nos unimos às prefeituras da região, São José da Barra e São João Batista do Glória, e nos mobilizamos para poder fazer um plano de fomento do turismo na nossa região. Então, nós estamos trabalhando desde aquele período, já estivemos na cidade administrativa junto com o secretário de turismo de Minas Gerais e outras entidades e outras autoridades. E criamos, junto com essas autoridades todas, um grupo de trabalho que está trabalhando justamente nessa retomada do turismo depois desse período mais complicado que a gente está vivendo aqui, próximo da tragédia. O Lucas, muitas pessoas perguntam sobre a situação de Capitólio hoje. As pessoas se resumiam muito à questão dos quênios. Ah, fechou os quênios, deu-se a impressão de que o turismo parou em Capitólio. E não é bem assim. Explica para nós como está o funcionamento do turismo. Nós temos muitos atrativos turísticos na região de Capitólio. A princípio, estão fechados os quênios e a cascatinha para visitação de lancha, pela parte náutica. E o mirante dos quênios também está fechado. Foram os espaços que foram interditados pela Defesa Civil e, posteriormente, também pela Marinha. Mas nós temos diversos outros atrativos turísticos que estão funcionando. Inclusive, alguns passeios de lancha já estão descobrindo cachoeiras que não sabiam que existiam. Então, a gente tem os passeios de lancha que estão acontecendo. Apesar de ter diminuído a procura, mas eles estão acontecendo. A região de Capitólio sempre foi uma região que procurou, prezou muito pela segurança no turismo. Então, os passeios náuticos são muito seguros. Os marinheiros são profissionais. Eles têm treinamentos, diversos tipos de treinamento, inclusive de primeiros socorros, de salvamento aquático. Então, os passeios estão acontecendo de forma segura. Nós temos algumas restrições no Vale dos Tucanos e nos quênios da hidrelétrica, que é lá na região da cidade de São José da Barra. Mas o turismo está acontecendo, os passeios estão acontecendo. As outras cachoeiras, que estão fora da represa de Furnas, na região da Serra Canastra, ali na região de Capitólio, estão todas funcionando. Normalmente, os passeios estão acontecendo de forma segura, como sempre foi. Lucas, me diga uma coisa. Em relação às autoridades que pediram ali uma análise mais detalhada, do ponto de vista geológico, como está sendo feito isso? Nós tivemos, a princípio, o fechamento ali pela defesa civil, como aconteceu uma tragédia, como estava tendo busca dos corpos. Então, a gente deixou, manteve fechada a região ali e, logo em seguida, o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, solicitaram que a gente mantivesse aquele local fechado enquanto não tivesse um estúdio geológico para poder fazer o mapeamento de risco da região. Nós tivemos contato de vários pesquisadores, professores que entraram em contato com a gente querendo ajudar a fazer esse trabalho de mapeamento de risco ali. Nós tivemos um contato mais rápido ali com o Edson Dennis, que é um capitolino. Ele é chefe do departamento de geossciências da Unesp e, através da Unesp, nós fizemos uma contratação através da FUNEP, que é a fundação da Unesp. E a Unesp fez um trabalho de extensão e pesquisa com os professores da Unesp e da Universidade Federal de Goiás, que, dentre eles, está a Joana, que apareceu muito na mídia, que deu muitas entrevistas. Então, a gente tem o Fábio, que é o professor da Unesp, e a Joana, e mais outros pesquisadores vão vir a Capitólio para fazer esse estudo lá dentro dos cânions. Eles chegarão na segunda-feira uma equipe de 11 pessoas para poder fazer esses estudos ali dentro dos cânions. E já tem aí uma estimativa de prazo para quando que eles vão concluir isso aí? Quando que o acesso aos cânions vai poder retomar? É, o trabalho, ele tem um prazo máximo de 60 dias. Agora, durante o trabalho, pode ser que ele termine antes, pode ser que ele termine nos 60 dias, a gente não sabe qual vai ser o prazo. É bom a gente explicar, porque existe uma ansiedade muito grande de que se libere para fazer os passeios. Porém, a gente precisa de ter uma segurança para ter esses passeios. Então, eles vão fazer o mapeamento de risco, eles vão catalogar as áreas de maior risco e nessas áreas, eles vão identificar para a gente quais as ações devem ser tomadas. Então, se existe uma pedra que há um risco de cair como caiu aquela outra, ou ela pode ser derrubada, ou ela pode ser amarrada, ou ela pode ser cimentada. Então, eles vão sinalizar qual que é a principal ação que a gente tem que fazer. Então, sem essa identificação, a gente não sabe quais são os pontos de risco, quais as ações que a gente tem que tomar, então a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Mas pode ser que uma área seja liberada, enquanto a outra ainda tenha que fazer alguma ação maior. Então, a gente só vai ter um posicionamento maior disso depois que eles vierem aqui e fazerem os estudos, o mapeamento com os equipamentos e com os profissionais que vão vir. Lucas, o que é o projeto Reviva Capitólio? Esse projeto, esse título, Reviva Capitólio, ele foi criado, pensado, logo depois do acidente ou parece que a Secretaria de Turismo do Estado tinha um projeto semelhante a esse? Me corrija. A Secretaria de Estado, no ano de 2021, ela lançou um projeto grandioso para fomentar o turismo no estado de Minas Gerais. Chamava-se Reviva Turismo. E o Reviva Turismo, ele teve diversas ações editais que distribuiu verbas para associações, para entidades, para poder fomentar o turismo no ano de 2021, pós-pandemia. E pós não, porque a gente ainda está na pandemia, mas pós os períodos de fechamento, né? Então, esse trabalho da Secretaria de Turismo fez com que Minas Gerais fosse o estado de maior crescimento do turismo no Brasil, no ano de 2021. E, assim que nós reunimos com o Secretário de Turismo, o Leônidas, em Belo Horizonte, ele mesmo fez a sugestão de criar o Reviva Capitólio dentro do Reviva Turismo. Então, esse projeto, Reviva Capitólio, que nós chamamos de Reviva Capitólio, Viva o Mar de Minas, porque nele estão envolvidas as cidades do Mar de Minas, a Lago está envolvida, o Circuito Turístico Nascentes, das Gerais e Canastra, os três municípios agora mais envolvidos, Capitólio, São João Batista do Glória e São José da Barra. Esse movimento no Lago de Furnas, ele está dentro de um movimento que foi criado dentro do estado de Minas Gerais. A gente sabe que tem algumas pessoas que não entenderam, às vezes até criticaram, mas é um programa que está dentro de um programa estadual. Inclusive, o secretário vai estar aqui em Capitólio a semana que vem, tem uma agenda segunda e terça em Capitólio. E o que será tratado? Nós vamos fazer uma reunião presencial do grupo de trabalho que foi criado no dia 14 de janeiro, lá na cidade administrativa. Então, nós vamos fazer uma reunião desse grupo de trabalho, fazer o lançamento do projeto oficial com as ações que serão desenvolvidas durante os próximos meses. E estarão presentes todos os envolvidos. Nós estaremos lá com a PM, que tem sido uma parceira muito grande nossa, bombeiro, marinha, as prefeituras dos municípios vizinhos, a Lago, o Circuito Nascentes das Gerais. Então, todos os envolvidos nesse grupo estarão presentes. O grupo de trabalho do Lago de Furnas, que tem lutado pela Cota 762, também vai participar. Então, nós vamos ter uma participação muito grande de pessoas que estão imbuídas no crescimento do turismo na nossa região novamente. Aproveitando que você falou em Cota 762, ainda bem que o Lago chegou num nível satisfatório para o uso múltiplo da água. Você acredita que a Secretaria de Turismo e as autoridades ali, até mesmo a Prefeitura, a sua pasta, vão batalhar agora para que essa cota permaneça? Antes de chegar na cota, era muito difícil se trabalhar pela cota, porque ainda nem estava na cota. Então, como você vai lutar por uma coisa que ainda não existe? Agora, a gente já sabe que a represa, tradicionalmente, ela ainda vai subir em fevereiro, vai subir em março, provavelmente em abril. Então, a gente ainda vai ter um aumento do nível da água. Então, eu acredito que agora vai ser um período ainda de mais pressão, de mais mobilização, para que no período de seca essa cota não seja, a represa não seja reduzida o seu nível abaixo da cota 762. A Secretaria tem trabalhado nisso, a Secretaria de Estado, as prefeituras da região, a Lago, todas as cidades estão envolvidas nisso e eu acredito que esse envolvimento ainda vai ser muito maior agora que a gente atingiu essa cota 762. Lucas, entre as ações desse projeto Reviva Capitólio, eu penso que, eu penso que, primordialmente, é divulgar e mostrar para o Brasil e para o mundo que Capitólio está funcionando. Não é isso? Porque está gerando muita dúvida ainda, como nós conversamos inicialmente, pelo fato de, ah, interditou os quênios. Então, tem a impressão que interditou o turismo de Capitólio. Então, tem que mostrar isso, que nós temos muitos outros atrativos, muitas outras belezas, atividades, 4x4, enfim, uma série de lazer ali, culinária, enfim, é mostrar isso, né? Primeiramente, ou tem uma outra ação que seja mais... É, nós dividimos em 4 eixos de ações dentro desse trabalho. O primeiro eixo, eu acho que o principal é que a gente está tratando como carro-chefe, que ele vai balizar para os outros trabalhos. É o trabalho ali dentro dos cânions, que é o trabalho dos geólogos, né? Então, a gente se mobilizou, conseguimos trazê-los aqui nessa semana que vem. Então, esse trabalho, ele vai dar base para que os outros trabalhos aconteçam. E aí, os outros 3 pilares que a gente tem, um pilar é o ordenamento do uso, né? Dos espaços turísticos da região. Então, a gente, junto com o SEBRAE, que é um parceiro nosso, o SENAC também, nós estamos fazendo movimento para criar novas formas de ordenamento, né? Para os passeios. O segundo é a questão da capacitação. Então, a gente já tem muita capacitação para várias áreas, mas nós vamos criar mais capacitações ainda. E o terceiro pilar é o da divulgação e da informação. E nesse pilar da divulgação e da informação, esses quatro pilares não são um depois do outro. Mas o pilar do marketing, da divulgação, né? Da informação, ele acontece o tempo todo. Então, nós teremos reunião com as equipes de comunicação dos municípios, do Estado, da Polícia Militar e nós vamos bolar estratégias, a empresa mineira de comunicação vai nos ajudar também para bolar estratégias de mostrar outras coisas que Capitólio tem e que a região tem e que muita gente conheceu só por causa dos cânions e agora vai conhecer as outras regiões e os outros atrativos que a gente tem em Capitólio. Lucas, porque a gente percebe que há uma ansiedade muito grande dos prestadores de serviços de turismo em Capitólio, que seja o motorista de 4x4, o proprietário da lancha, que eles querem essa retomada mais rápido. Agora, tem os processos, como você está dizendo, que tem que... que antecede essa volta mais significativa, é isso? É. Infelizmente, a imagem daquele vídeo é muito forte e ela teve um alcance muito grande. Então, para esquecer, eu acho que tem um tempo e vai ser um pouco mais demorado. E aí, o recado que a gente deixa e que a gente sempre comenta com o pessoal é que nós temos um tempo que dificilmente as pessoas vão voltar, que é esse tempo que nós estamos passando. Eu acredito que esse tempo já está passando, acredito que muito em breve a gente já vai voltar a ter a procura, vamos voltar a ter movimento e é um momento que a gente precisa arrumar a casa. Então, todos os prestadores de serviço, todos os passeios, 4x4, os passeios de lancha, é hora da gente parar para pensar o que a gente pode fazer melhor e na hora que esse turista voltar, a gente está melhor do que no dia 8 de janeiro. Eu acho que esse é o recado que a gente quer deixar, o recado que a gente tem passado para as pessoas, que a gente não pode deixar a ansiedade fazer com que a gente dê passos maiores do que as pernas. Nós temos que caminhar com responsabilidade e agora a gente quer colocar Capitólio como referência nacional de turismo seguro. Essa é a nossa missão, é isso que nós estamos trabalhando e isso que a gente almeja é que daqui a um ano, quando se fala em turismo seguro no Brasil, o primeiro lugar que as pessoas vão pensar é Capitólio, justamente por causa desse programa e dessas ações que nós vamos fazer a partir de agora, que nós já estamos fazendo. Lucas, nós conversávamos aqui antes de entrar no ar, você me relatava aqui alguns momentos assustadores, preocupantes que você vivenciou como secretário de turismo, principalmente pela repercussão que teve esse acidente em Capitólio, que foi nacionalmente e internacionalmente. Vários veículos de imprensa do mundo divulgaram essa tragédia que aconteceu em Capitólio. mas foi um momento que a gente não espera, né, Lucas? Você como secretário de turismo está ali à frente da pasta e toma nota de que aconteceu um acidente, a partir daí é uma loucura, né? É, a gente, assim, acidentes acontecem, né? Então a gente sempre, ah, teve um acidente em tal lugar, a gente fica sabendo, a gente vai verificar o que aconteceu. E quando falaram que tinha caído uma pedra em cima de uma lancha, pra mim era uma pedra pequena, né? Quando eu vi aquele vídeo, assim, eu me assustei muito. A gente tinha um fiscal que estava ali no local, ele ajudou, inclusive, a tirar muitas pessoas dali de dentro, né? Foi um guerreiro ali, eu acho que foi um herói mesmo, né? Dentro daquele local ali, a gente teve vários heróis, né? Hoje estive conversando com uma marinheira lá que salvou muita gente ali, que estava com, dentro d'água, machucado, ferido, né? E a gente, na hora que a gente vê o que aconteceu, na hora que eu estive no local e vi aquele cenário de destruição que estava ali, com um pedaço de lancha pra todo lado, na hora que a gente sai e vê Capitólio na televisão 24 horas em todos os canais, quando a gente vê uma entrevista coletiva com todos os canais de televisão, de rádio da região, de televisão do Brasil inteiro, todo mundo ali fazendo aquela cobertura, a gente tem um pouco da noção do tamanho que foi a repercussão daquele acidente ali. É, ô Lucas, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, deixar um recado pra comunidade de Capitolina, pra nossa região, onde a Onda Oeste chega, é uma oportunidade pra você falar. É, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando do Jornal da Onda aqui, e gostaria, assim, é um recado que a gente tem passado, é um recado que a gente tem passado pra todas as pessoas que trabalham com turismo e que estão vendo aí suas fontes de renda caírem, esse é um momento de paciência, a gente, infelizmente, uma coisa que ninguém imaginava que ia acontecer, uma tragédia natural que aconteceu, se abateu sobre nós, a gente, o recado é, a gente precisa ter paciência, e a gente precisa se engajar, né, todo mundo que trabalha com turismo precisa fazer sua parte pra que a gente seja melhor, né, quem tem uma pousada, quem tem um passeio, quem tem uma padaria, quem tem uma loja, todo mundo tem que pensar o que que eu posso fazer pra ser melhor do que eu era antes, porque se todo mundo conseguir melhorar um pouco, eu tenho certeza que quando o turista voltar em Capitólio, ele vai fazer uma propaganda melhor, e a gente alcançou muita gente com esse acidente, agora todo mundo tá de olho em Capitólio, então na hora que a gente mostrar pra eles, o tanto que a mineridade, essa hospitalidade mineira, a simplicidade das pessoas aqui da nossa região, esses turistas, eles vão voltar e eu acredito que muito mais do que era antes, eu acho que a gente vai ter um crescimento muito grande. Você falou uma frase aí que chamou atenção, todo mundo tá de olho em Capitólio, né, que seja por bem ou que seja pra chamar atenção e corrigir também. Então é um momento de resiliência, principalmente, né, e também de aprender com a situação que ocorreu, o que que nós podemos fazer pra melhorar, né, o turismo, agradar as pessoas, receber bem, continuar fazendo isso, que já é uma prática natural nossa lá. Então é isso, Lucas, eu quero te agradecer, agradecer, te desejar sucesso, tá, no trabalho que você vem fazendo, belíssimo trabalho, e de que tudo dê certo, e que em breve possamos ter novamente o turismo que de outrora aí, cidade cheia, restaurante cheio, lancha no lago, passeando, o pessoal divertindo, curtindo, isso é muito importante. Que nós sabemos quantas pessoas da região, principalmente aqui de Piuí, que dependem indiretamente do turismo de Capitólio, né, uns diretamente, outros indiretamente, isso é uma cadeia produtiva muito grande. Então nós temos que lutar por aquilo ali. Isso aí, eu que agradeço, e espero voltar aqui, daqui brevemente, para contar como que está o turismo agora, com o movimento, com todo mundo lá. Eu acho importante, Lucas, a oportunidade que você tiver, assim que os geólogos concluírem o trabalho, ou tiver alguma novidade em relação a isso, a gente informar a população o que está acontecendo. Sim. Ter esse acompanhamento, e as pessoas já vão ficar atentos que o trabalho está sendo feito, está procurando melhorias, é muito importante. aproveitando, Lucas, você já despediu, já despedi, mas voltando, não tem carnaval no Capitólio, nem público, nem privado, é isso? Isso. É, foi uma decisão que nós tomamos já em dezembro, né, nós fizemos uma reunião com o trade turístico, com a PM, com todo mundo, foi uma decisão que a gente já havia tomado lá atrás, que a gente já sabia que os casos de Covid iriam aumentar, então a gente decidiu por não fazer o carnaval público e evitar o carnaval particular também, né, que poderia trazer um aumento muito grande de turistas, principalmente o particular, né, então a gente evitou esse carnaval particular. Lucas, um abraço, muito obrigado. Silva, seu pai e sua mãe, o Pei e a Dona Neiva.